Se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder, mesmo não defendendo tudo o que eu penso e proponho, porém que realmente possa trazer a expectativa de mudança do rumo dessa casa, não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil. Rogério Marinho, meu voto e meu apoio são seus. Que você possa ser a renovação tão aguardada por milhões de brasileiros. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Muita paz.